Plugue Arte, cultura e diversão Oferecimento, o melhor para a sua casa está no Ponteio Ponteio Lark Shopping, Viver Design Tem início esta semana em Belo Horizonte o Festival Traço Um evento inédito que tem uma proposta bem interessante Integrar shows a artes visuais Doze bandas independentes da capital se juntam a 16 artistas gráficos Para apresentar música e desenhos ao vivo A iniciativa é um trabalho experimental em que os grupos tocam Enquanto os desenhistas criam ilustrações ao vivo Projetadas no telão da casa que recebe os shows O Stonehenge Rock Bar Composto por quatro edições, com três apresentações por noite O festival estreia no dia 8 de agosto, às 9 horas da noite E tem encerramento marcado para junho do ano que vem A curadoria musical abrange estilos, formações e propostas diversas Rock, dub, ska, afrobeat, música instrumental, eletrônica, punk, grunge e outros ritmos Que serão apresentados por bandas que variam de trios a septetos E a produção dos artistas visuais também é diversa Varia entre quadrinhos, trabalhos feitos à mão, por meio do computador ou até usando carimbos E os desenhos acabam alcançando novas formas e interpretações na combinação com o som A primeira edição do Festival Traço será na sexta-feira, dia 8, a partir das 9 da noite Com a apresentação conjunta de três bandas e artistas gráficos Que desenham ao vivo e tem suas ilustrações projetadas na hora No telão do Stonehenge, que fica na Rua dos Tupis, 1448, no Barro Preto As performances da estreia ficam por conta da acordeonista Sara Cis com a dupla do Quadrinhos Rasos Banda Tempo Plástico com a dupla do selo Passaporte e The Junk Dogs com o quadrinista Cleuber O ingresso tem um preço único de 20 reais Outras informações na página do evento no Facebook Que é facebook.com barra Festival Traço, sem cedilha Plugue, produção e apresentação Flávia Moreira Oferecimento, o melhor para a sua casa está no Ponteio Ponteio Lar Shopping, viver design